Olá, bom dia! Estamos aqui para participar de mais um dia do Fórmula de Lançamento. É um curso muito bom, top dos tops aqui no Brasil de marketing digital, para nos aperfeiçoar, nos aprendermos cada vez mais e podermos passar para vocês um pouco do que a gente está pegando aqui. É isso aí, eu sou Rodrigo Rezende, estou aqui com meu pai e muito feliz de estar aqui com você mais um dia, meu pai. A clareza de propósito, a gente está enchendo aqui várias gavetas de sabedoria e tendo sacadas, insights, e nós queremos levar isso para você. De que forma? Em forma de conhecimentos relevantes e também desenvolvendo a mentalidade, confundindo essa mentalidade, que mentalidade é essa? A mentalidade de vencedores, de vencedores na vida. Por quê? Porque nós somos de mais semelhança que Deus, nós merecemos. Existe algo que está sendo comum, mas que não é normal. O que é o comum? O comum é você seguir criando uma expectativa pelos outros, de fazer a sua profissão pelos outros e não por você. Eu acho que o que caiu de ficha para mim aqui, meu pai, é a oportunidade que qualquer um tem de exercer a sua profissão, de viver o seu propósito, de empreender na sua carreira através de autoconhecimento e do marketing digital. Com certeza. Então, dá uma mensagem ao pessoal. A mensagem é que faça o que você tem que fazer, o que você quer fazer, não vá pela ideia dos outros, porque quem vai viver sua vida é você. Então, alguém vai te tirar do teu pensamento para seguir o tradicional. Siga o que você está querendo, o que o mundo está se transformando. E se você não se transformar também, você não vai acompanhar e vai ficar para trás. Então, se você não sabe com o que você quer empreender ainda, se você não sabe com o que você quer trabalhar ainda, eu sugiro que você nos acompanhe. Deltonio Melo, Rodrigo Rezende, pai e filho, Master Coates. Por quê? Porque nós temos um propósito de levar autoconhecimento, de levar clareza de propósito, de imagem e desejo para alinhar os seus valores, para que você faça a sua carreira, a sua profissão algo de significado e que você possa servir muitas pessoas, servir ao universo e ser muito bem recompensado. O meu desejo é que você enriqueça, que você se torne milionário. Porque eu acredito que dá para fazer uma carreira de sucesso se relacionando de maneira abundante entre parentes, se relacionando de maneira abundante com o seu Deus, com você mesmo, vivendo saúde, vivendo e servindo ao máximo de pessoas e ao universo. Então é isso. É uma alegria dar com vocês. Tamo junto!